Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui é o crochê e artesanato, eu tô aqui na lojinha, né, no armarinho onde é que eu trabalho, eu sempre comento aí com vocês, pra quem não me acompanha, eu não é todos os dias, mas eu trabalho no armarinho, tá? Então, aqui é a minha irmã, né, a dona da loja e hoje ela saiu pra descansar e eu fiquei aqui cuidando da loja, né, pra ela poder descansar, que é loja, gente, é cansativo, nossa, como é cansativo, às vezes a gente fica sentada aqui, ó, mas é cansativo, né, daí tinha bastante cliente agora que eu tava atendendo, É, mas agora eu vim gravar um pouquinho pra vocês, eu, enquanto não venho cliente, eu trouxe meu crochêzinho junto, né, pra mim tá fazendo. Eu tô fazendo uma encomenda, gente, de uma cliente, uma encomenda bem grande de uma cliente. Ai, chegou cliente, gente. Então, eu vou dar uma desligada aqui, mas eu já venho conversar com vocês de novo. Então, pessoal, voltando aqui, né, eu fui atender cliente, hoje tá cheio aqui. Então, eu tenho uma encomenda bem grande de uma cliente e aqui da loja, tá? Uma cliente que compra aqui na loja, fez uma encomenda de um jogo de banheiro que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, né, Eu mostrei minha lojinha e é um jogo de banheiro, é, com decora e luxo, né, o peludinho, amarelo, 10 flores vai ser amarelo também, o peludinho também é amarelo e o barbante é amarelo. Então, eu fiz o tapete da pia, aí eu fiz a tampa do vaso, falta fazer a redinha, né, E fiz o encaixe do vaso, falta duas carreiras pra acabar, que eu fiz hoje de manhã e não consegui finalizar. E daí é uma correria, né, daí eu tenho que parar ali umas 15 pras 11 já fazer o almoço, né, É arrumar a roupa das crianças e tudo, pra ir pra escola. Então, aí agora, o que que eu fiz? Eu trouxe flor pra fazer aqui, né, porque a flor, ela tem bastante. Aí tem o porta-papel higiênico e tem a caixa acoplada. Ainda bem que a caixa acoplada, ela quer só 15 cm pra baixo, né, e aí, falta fazer as flores, botão e folhas, né. Então, eu trouxe as flores, né, o barbante pra fazer as flores aqui, que é o Barroco Premier, ó, que linda essa cor aqui. E aí, aqui eu fiz uma, só consegui fazer uma até agora, porque eu tava separando também pompons, é, pra colocar nos pacotinhos sortidos. E, porque eu sempre vou embalando os pacotinhos, né, a gente vai repondo o que vai acabando, saindo na prateleira, a gente vê lá o que tá faltando, a gente vai repondo. Então, eu tava repondo o pompom, e tava repondo também, é, uns, é, fecho-lagoste, é. Então, aqui eu tô fazendo a segunda flor, tá? Então, eu vou mostrar um pouco pra vocês como é que tá a lojinha, o que que eu tenho de peça aqui também, né. Eu vou agora atender ali, minha irmã tá mandando mensagem no, no WhatsApp, porque eu vou conversando com ela, e também eu tenho que ficar de olho no WhatsApp, que as clientes também pedem pelo WhatsApp. Então, elas pedem fio de costura pelo WhatsApp, barbante, pérolas, então a gente separa. As laceiras também, pedem fita de cetim. As vezes eles pedem, a gente corta, a gente faz a notinha, né, e deixa tudo aqui reservadinho. Daí, elas só chegam, pagam e levam, né. Então, a gente atende bastante pelo WhatsApp. Daí, agora minha irmã tem um motoboy pra, pra tá entregando também, fazendo entrega aqui, né. E logo, logo ela vai abrir a lojinha dela na Shopee, tá? É que ela tem que ver como abre, ela também não sabe mexer no celular, essas coisas. Mas o marido dela vai vir pra ela e ela quer abrir uma lojinha na Shopee. Aí vocês vão poder tá seguindo aqui a lojinha da minha irmã, tá? Mas é um pouquinho mais pra frente, né, ela quer ver certinho como é que é, porque tem que tirar fotos, tem que... É, tem que fazer um monte de coisa, né, eu quero colocar os meus biquíni lá, até agora eu não coloquei, gente. Tirei as fotos e não coloquei ainda, porque tem que pesar. E a minha balança, sorte que meu marido arrumou, minha balança, ela tinha trocado a pilha, eu tenho há anos, ela já uns 4 anos, 3 anos, acho que eu tenho, não sei. Aí, é, deu uma pifada com a pilha, tava funcionando, aí depois pifou de novo. Aí ele abriu ela todinha, gente, conseguiu arrumar, até achei que eu tinha que comprar uma nova. Até tava vendo os preços aí, na agropecuária ali, tava 38 reais pra comprar, mas agora não tem. Tá difícil de vender a rifa aqui também, eu trouxe ela aqui, ó. Né, agora mês de março tá bem complicado. Esse aqui eu já tô produzindo, né, ó, a rifa, né. Tinha uma amiga lá da Bahia, gente, querendo comprar a rifa, né, só que aí eu falei pra ela, poderia pagar a metade do frete, e eu não sei quantos que daria pra Bahia, né, mas aí ficava caro, né. Vamos supor que ela, se ela ganhasse ainda um jogo de cozinha, ainda valia a pena, né, mas se ganhar só um tapetinho ali de 50 reais, né, que é o valor ali. Aí, tipo, não compensa, né, daí paga o valor do frete pra parecer mais que o tapete ainda. Mas, enfim, tinha uma amiga lá da Bahia querendo participar da rifa, né, não deu porque é longe, né, gente. Mas eu tô fazendo aqui na região mesmo, né. Então, é isso. Eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Tô quase acabando. Aí, eu vou virar a câmera e mostrar um pouco da loja pra vocês o que eu tenho de crochê aqui. Eu mostrei pra vocês o que eu tenho em casa, produzi também o tapete, eu vou deixar aqui a fotinho de um tapete de malha. Coisa mais linda. Amanhã vem uma cliente amiga minha pagar rifa, e eu mandei foto pra ela, amou, o tapete de malha, que ela compra muito, o tapete fruflo de mim. E também compra muito crochê pra dar de presente. Então, eu mostrei o tapete que eu produzi na hashtag, o quadradinho. Ela amou também, quem sabe amanhã eu consiga fazer venda na minha lojinha lá em casa, tá. Daí, se eu fizer, eu vou mostrar amanhã de manhã a minha lojinha lá. E também o tapetinho que eu fiz, e também eu vou aí falar se eu conseguir fazer venda ou não. É pra ela vir amanhã de manhã, tá. Se ela vir ou comprar, daí eu falo pra vocês, tá bom. Então, eu vou virar a câmera agora, tá. Gente, eu vou filmar rapidinho aqui, porque hoje tá uma loucura. Muito, olha só. Vou mostrando pra vocês, tá. Rapidinho, porque tá vindo bastante gente hoje, graças a Deus, né. Eu fico feliz, porque é a loja da minha irmã, eu quero que ela cresça bastante. E é bastante sucesso aqui. Sempre colocando em oração aqui a lojinha da minha irmã. Então, olha só. Tem bastante coisas, ó, ali também, ó. Tem aqui também. Bastante EVA, ó. Bastante coisa. Bem bonita a loja. Olha só. Agora, ela fez o pedido de argola acrílica, ó. De 12 centímetros, que usa pra porta pano de prato. E eu pedi pra ela fazer, né. Porque eu tô precisando de argola acrílica pra montar os kits de dia das mães. Então, vai vir amanhã as argolas acrílicas. Eu fiz um pedido ali de pedi costura. Graças a Deus, daí eu vou ter as argolas que eu tô precisando. Pra fazer os kits, eu quero montar os kits pro dia das mães, gente. Vamos montando os kits pro dia das mães, né. Com aqueles panos de prato que eu comprei. Então, eu tenho que montar. Olha o estojo que eu falei pra vocês. Aqui tá os chaveirinhos meus, ó. Eu deixo aqui, tá? Os da minha irmã. Eu emprestei isso aqui pra ela. Deixei aqui na loja. Aqui os lacinhos que eu fiz pra ela. Aqui de crochê são os meus sapatinhos, ó, gente. Eu deixei aqui meus sapatinhos. Um pano de prato aqui de boneca. Puxa-saco, tulipa. Tem vídeo aula aí, gente. Porta-pano de prato. Aqui o jogo de banheiro. Ateliê Janard de Crochê. Fazem, gente. Que tipo o dia das mães. Que vale super a pena aí o trabalho da nossa amiga Ateliê Janard de Crochê. Ó, o puxa-saco. Tenho também esses puxadores de geladeira. Tenho umas toquinhas aqui. E tenho essa capa aqui, ó. De galão dado. Aqui eu coloquei assim, gente. Coloquei um fone e coloquei a toquinha pra pessoa ver, ó. É de tricô essa aqui, ó. Então, assim tá lógico. Olha que linda. Tá cheinha. Isso aqui é tudo de costura. Sai muito bem. E aí os barbantes e as linhas. A minha irmã, ela vai fazer ainda pedidos, né? Mas ela vai esperar um pouquinho. Porque agora ainda tá fraquinho de venda, assim, de barbantes ainda. Mas o que mais tá saindo é tudo de costuras, né? E miçangas. Miçangas e laceiras, né? É o que mais sai, assim, agora no momento. Mas depois ela quer fazer um pedido legal aí de barbante, tá? Então, olha que legal que tá a lojinha aqui. Ó. Pô de bola. Aqui as agulhas grossas, ó. Então, de malha, né? Então, tá assim, gente. Eu espero que tenham gostado. Aqui tá minha rifa, ó. Eu deixo aqui minha rifa. Né? Ó. Olha cada coisa linda que tem. Tudo essas coisinhas aqui, ó. Que ela bota o potinho aqui. As pessoas vêm e vão comprando, ó. Tá bom, gente? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? Amanhã eu vou mostrar minha lojinha novamente pra vocês. Pra inspirar vocês, tá bom? Meu Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E um ótimo restinho de quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Um beijão. Tchau.